É, meus amigos, ainda falta um chãozinho aí pra Evo deste ano chegar e, como de praxa, já começaram a rolar alguns rumores de que tipos de anúncio nós podemos ter ali nesse evento delicioso, que é um dos, se não o maior evento de games de luta que acontece aí todo ano. E neste rumor incluem ali Mortal Kombat 2, Street Fighter 6, entre outras coisas que nós vamos comentar aqui com vocês. Eu vou mostrar tudo direitinho como tá sendo falado aqui e dar a minha opinião sobre cada um destes pontos que eles estão trazendo aqui de anúncios que podem acontecer no evento. Então, saudações deles, eu sou Caio Nobre, vamos para mais um videozinho aqui de jogos de luta nesse canal delicioso. Já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar a nossa tela pra gente poder começar a ver aqui. Novamente, eu acho importante sempre frisar, quando a gente tá trazendo esses vídeos de rumor pra vocês aqui, o seguinte. Isso daqui, pessoal, veio do 4chan, terra de ninguém, pessoal, pega ali, faz posts, posta o que quiser e tudo mais. Então, como tá dizendo aqui, traduzido ao pé da letra, leve isso com um grão de sal se quiser. Isso é como eles falam lá na língua americana e tal, grain of salt, pra poder realmente ficar desconfiado com base nas informações que estão passadas aqui e não levar nada como 100% real, alguma coisa que vai acontecer, até mesmo pra gente não se frustrar depois, beleza? Então, vamos lá. Começando aqui, o cara fala que ele tem um amigo que trabalha na divisão de esportes da Sony e ele comentou que na Evo nós teremos um trailer de Street Fighter 6 deste ano, revelando Chun-Li, Ken e Kami. Então, assim, comentando sobre esse primeiro ponto aqui, né, sobre um trailer de Street Fighter 6 revelando esses personagens. A gente já sabe muito bem, o bom é que eles não especificaram ali que seria um trailer de revelação do jogo, tá? Porque nós sabemos que nós vamos ter aí um evento de Street Fighter acontecendo no meio do ano. A própria Capcom confirmou isso pra gente naquele teaser do jogo que eles trouxeram, mostrando ali o Ryu com o Luke e tudo mais. E eu acredito que isso deve rolar num daqueles updates de Street Fighter que eles costumam fazer, próximo ali entre junho, julho e tal. E a gente sabe que a Evo acontece no mês de agosto. Então eu penso o seguinte cenário, cara, eles mostram ali um trailer apresentando o gameplay pra gente do Street Fighter 6 que a gente quer ver, focando especificamente no Ryu e no Luke pra poder mostrar essas mecânicas novas pra nós, gráficos, cenários e tudo mais. Isso no mês de junho e no mês de agosto pode ser que eles tragam mais um trailer que irá começar aí a revelar personagens que irão integrar o roster desse jogo que deve ser lançado, eu acredito, só no início do ano que vem, cara. Eu não acho que ele chegue esse ano ainda, o Street Fighter 6, tá? Posso estar errado aí, mas eu acredito que não. E aí, mano, vamos lá. O próximo ponto aqui, já deu minha opinião com relação ao Street Fighter aí, eles falam aqui sobre o True Ogre chegando no Tekken 7. Eu achei um tanto estranho porque já acabou a última temporada aí do Tekken 7. E até onde eu tinha visto, tá? Porque eu não tenho acompanhado tanta coisa de Tekken assim, de notícias e tal. Vocês podem até me corrigir nos comentários aí se eu estiver equivocado aqui nas informações. Mas eles disseram que foi a última temporada e, pelo jeito, não confirmaram nada ainda se nós teríamos uma quinta temporada ou não. Eu acredito que a última foi a quarta mesmo, né? Mas vai saber, né, mano? Vai que eles surpreendam a gente com um personagem surpresa e tal, mas eu acho um tanto quanto estranho porque eles disseram que esta seria a última realmente temporada do Tekken 7. Nós teremos aqui também, de acordo com esse rumor, Bridget sendo anunciada aí pro Guilty Gear Strive. Esse daqui é realmente um tanto quanto surpreendente, mas nem tanto porque ambos os jogos são da mesma empresa. Que no caso aqui, ó, eles estão dizendo que do Samurai Shodown, Nakoruru, Haomaru e Darly Dagger vem para o KOF XV, que lançou esse ano aí. Como eu já disse, os dois jogos são da mesma empresa. Então, não seria tão estranho assim a gente ter personagens de outra franquia entrando num jogo recente que eles acabaram de lançar. Isso seria, inclusive, um crossover bem bacana. Eu acho que a galera ficaria bem curiosa por poder ver como é que funcionaria esses três personagens de um jogo tão diferente quanto o KOF dentro do próprio KOF. E aí eles comentam aqui sobre o Neko Ark pro Melty Blood. Esse aqui é um jogo que eu não conheço tanto assim. Quem conhece aí pode dar um parecer melhor nos comentários acerca dele. E aí, meus amigos, foi comentado também que nós teríamos um trailer de revelação do Mortal Kombat 12 nessa EVO 2022. Aí é que tá paradinha, né, meus amigos? Por quê? Já tem um tempão que a gente tá esperando aí a Netherrealm. Eu não sei se é o novo jogo deles. A gente não sabe exatamente qual é. Estamos aí nos 30 anos de Mortal Kombat. Então, isso nos leva a crer que pode sim vir um Mortal Kombat 2 num lugar de um Injustice ou qualquer outra coisa. A gente não sabe, mano. A gente vai ter que esperar realmente uma confirmação oficial da galera aí. Mas eu acho que vai ser um tempo muito grande ainda pra eles revelarem um jogo da Netherrealm. Eu acredito que isso vá acontecer antes. Mas isso aqui é um machismo do Caio. Na minha humilde opinião, eu acho que antes ainda da EVO, eles revelam esse jogo pra nós. E na EVO, eles trazem aí mais informações sobre ele. Um gameplay mais robusto, apresentando novos personagens e tudo. Eu acho que o anúncio de revelação mesmo pra nós chega antes desse evento. Porque realmente já tem um espaço muito grande desde o cancelamento do Mortal Kombat 11 até o presente momento aqui onde a Netherrealm não fala nada, mano. Não atualiza nada pra gente. E tá tudo aí às cinzas. Galera ansiosa querendo saber qual que é o jogo. Se é Mortal Kombat mesmo, se é outra coisa. Se vai vir algo pro especial de aniversário do MK. Eu acho que vai acontecer antes. E na EVO nós teremos mais detalhes desse jogo, tá? Então assim, já fica aqui a minha opinião. E obviamente eu vou querer saber de vocês depois. E aí, meus amigos, vou poder finalizar aqui. Outros dois pontos interessantes que eles comentam aqui. DNF Duel, que é um jogo que nós fizemos live aqui nesse último final de semana. Tivemos a beta número 2. Jogo muito da hora, muito delicioso. Vai ser lançado no dia 28 de junho, antes da EVO ainda. E aqui está dizendo que lá nós teremos o personagem Spectre sendo revelado pro jogo. E sim, temos muitos personagens pra poder integrar o roster do DNF Duel. Inclusive tem um vídeo aqui que eu devo lançar pra vocês muito em breve no canal falando quais podem ser os próximos personagens de DNF Duel com base no Dungeon Fighter Online. Eu vou trazer tudo direitinho pra vocês, bem explicadinho. E vocês vão entender o que está rolando. E aí eles falaram aqui de um novo trailer do Jojo All Stars Battle R, que foi um jogo que já foi revelado aí pra gente tem um tempinho, né? Revelando aqui o Diego Brando como novo personagem. E aqui está um pouquinho cortado aqui, meus amigos, como vocês podem ver aqui no navegador. Deixa eu até chegar um pouquinho pro lado, só pra vocês verem o restinho da notícia aqui, ó. Aqui eles comentam também que nós teremos uma demo beta disponível do Project L, que é aquele jogo de luta ali do League of Legends, um dia após a EVO. Isso daqui seria muito da hora se acontecesse, mas eu fico meio que com o pé atrás com relação a essa informação aqui também, porque eles lançaram aquele vídeo lá falando um pouco sobre o jogo, mostrando um pouquinho de gameplay, mas eles não entraram a fundo no game ainda, mostrando mecânicas e tal, como é que cada um dos personagens vai funcionar, e outros personagens pra gente também. Então, eles já mostraram a parada e já lançar um beta assim, eu acho um tanto quanto estranho, mas não sei, vai depender dos caras lá. E por fim, nós temos aqui uma listinha, né, mano? Ele também disse que o line-up da EVO do próximo ano, com base nos jogos de luta que estão sendo mencionados aqui, né? No caso da EVO 2023, vai ser o Street Fighter 6, Tekken 7 ainda, Guilty Gear, King of Fighters XV, DNF Duel, Project L, Jojo All-Stars e Mortal Kombat 12. Isso daqui são coisas que, de acordo com o cara, ele pegou informações aí, com alguém que ele conhece lá de dentro. Mas, como eu mencionei anteriormente, meus amigos, tudo isso daqui não passa de rumor e especulação, e eu queria trazer pra vocês, justamente pra poder opinar um pouco, com relação a algumas coisas que estão sendo citadas aqui, como o caso do Mortal Kombat 12, ser revelado apenas na EVO, que eu acredito que vai acontecer antes ainda, e na EVO a gente vai ter mais detalhes sobre o jogo, se for o Mortal Kombat 12 mesmo. A questão do Street Fighter também, que a Capcom já confirmou que a gente vai ter um evento no meio do ano, apresentando mais detalhes sobre o jogo, e aí pode ser que eles usem a EVO pra revelar mais personagens que já irão integrar o roster logo de cara, entre outras informações aqui também um tanto quanto estranhas, com relação, por exemplo, ao Tekken 7, que eles disseram que era a última temporada. Então, assim, com relação ao Tekken, vocês podem até me corrigir aqui, que eu não tenho acompanhado tanto as notícias deste jogo especificamente, tá? Então, se vocês já souberem de algo, tipo, não, vai ter mais personagens sim, já confirmaram uma nova temporada, alguma coisa do gênero, deixa aqui embaixo nos comentários. Além de novidades aí pro KOF XV, relacionados ao Samurai Shodown, esse crossover, mais um personagem pro Guilty Gear, que eu acredito que vai vir sim, que o jogo fez bastante sucesso, ele é muito divertido, e eu fico com um pezinho atrás ainda, com relação a essa beta que eles comentaram do Project L. Eu acredito em um vídeo, trailer, alguma coisa assim, apresentando mais sobre um jogo, mas uma demo beta, assim, já disponível pra gente logo após a EVO, sendo que a gente teve um vídeo, basicamente, falando sobre o jogo e nada mais, tá certo que tem uma janela de tempo legal ainda aí até a EVO, pode ser que role alguma coisa do Project L nesse meio tempo, mas com base no que a gente tem hoje, eu acho pouco provável. Então, comentem aqui embaixo, meus amigos, o que vocês acham de tudo isso daí, o que vocês pensam a respeito desses pontos que foram levantados pra EVO 2022, se vocês acreditam, se vocês não acreditam. Eu vou adorar a opinião de cada um de vocês, e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais e... Wemos, meus amigos! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri